Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tyson Sphere Program, e eu aproveitei esse meio tempo, entre o episódio passado e esse, para ir lá buscar mais um pouco de ciência amarela, quando eu cheguei por lá eu me deparei com, acho que 80 mil, alguma coisa assim, é 80 mil de ciência amarela lá pronta para trazer, aí eu já coloquei tudo no bolso, já trouxe logo tudo de uma vez, e aí estou engatilhando aqui todas as pesquisas de upgrade, tudo tem para fazer com ciência amarela para a gente não ficar perdendo tempo, porque já que já está fabricado, beleza, e aí o que aconteceu, gastou todo o material que tinha aqui, então isso aqui, tudo aqui eu já não vou mais usar essa área aqui, deixa eu passar o reio aqui ó, pior que se eu passar por aqui ele arranca tudo mesmo né, passar aqui ó, até aqui pelo menos por enquanto, e aqui também, já arranquei, droga, beleza, aqui é só plugar de volta que é o aço né, esse aqui é o aço, vai para lá, e esse vai para lá, e o resto eu arranco assim, certo, 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 certo e certo, pronto, e aí o que acontece, agora para abastecer esses sistemas aqui, né, eu posso puxar uma esteira daqui direto para lá ó, deixa eu jogar com um de altura aqui ó, assim, é assim não dá Marcelo, porque vai ficar fora lá, peraí, três de altura, daqui para cá, aí daqui pode descer dois, e daqui pode ir até aqui, e finaliza, ah que ótimo, não dá sim, quer ver como dá? Toda hora o jogo me zoa, mas dessa vez eu vou te pegar joguinho, aqui ó, toma, é, ué, não encaixou? O que aconteceu, ué, o que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu remover aqui, e encaixar de novo, que deu ruim alguma coisa aqui ó, aí agora foi, agora sim, tinha dado ruim alguma coisa aqui, eu não sei o que que era, e ainda sobrou aqui uma fiada inteira aqui de esteira né, eu posso puxar ela para cá também, e plugar lá, não, mas por enquanto deixa assim, que aqui é só a produção que está indo para a ciência azul, aqui essa área aqui, é só a produção da ciência azul, aumentei minha eficiência de queima de combustível agora, está produzindo aqui o pó, vamos lá, é, eu preciso agora ir para o motor verde, né, que ele está aqui ó, motorzinho verde, por que que eu tenho que ir para ele? Porque mesmo que eu vá para esse cara aqui, né, que é a logística planetária, eu já posso já fabricar isso aqui, já consigo já fabricar isso aqui, tranquilo, mas mesmo que eu fabrique ele, eu ainda tenho que lidar com isso aqui ó, que são os drones logísticos, né, e as naves depois também, só que os drones logísticos, eles vão o thruster, né, e no thruster vai o motor verde, verde, então de qualquer maneira, é, não adianta nada eu ter a torre, né, e não ter o, as, as navinhas, né, logística para carregar o material, então agora realmente não tem escapatório, eu tenho que ir para o motor verde de qualquer maneira, eu já consegui dar mais um upgrade no Vans Utilization, né, então agora está nível 2, aqui, então agora eu estou com, cadê aqui ó, eu estou consumindo 88% do minério que eu extraio, né, na verdade estou consumindo 88,3% do veio, né, porque da extração sai normal, eu só consumo, eu só diminui o meu consumo, e a velocidade de mineração agora está em 120%, perfeito, o que que eu preciso começar a fazer aqui? Eu preciso começar com o motor, né, mas para começar com o motor, o ideal era eu ter ferro aqui perto, aqui ó, ferro, então eu vou fazer uma extração de ferro, exatamente igual a essa que eu fiz aqui, ó, então eu já vou dar aquele copo e cola aqui, nessa dupla aqui, ó, que eu sei que eu vou usar ela inteira, para extração de ferro, o ferro, tá, tudo bem, o ferro, eu tenho bastante ferro aqui no planeta, mas, né, não custa nada, né, custa nada dar aquela economizada, pelo menos por enquanto, eu vou usar essa área aqui, ó, bastante espaço aqui, ó, então a receita vai ser, é, nesse aqui vai ser pó de ferro, e nesse aqui vai ser placas de ferro, certo? Certo, perfeito, então agora, beleza, eu coloquei para usar antes, troca de novo, pó de ferro e placa de ferro, aí, dessa forma, a entrada, tanto faz, ah, deu o limite da tecnologia, peraí, tio, eu posso fazer reparado, mas eu vou aproveitar e já vou fazer essa pesquisa, já deveria ter feito, né, aqui, ó, 3.600 fábricas na pesquisa, já passa lá para frente, aí, beleza, enquanto vai pesquisando ali, que é rápido, eu já vou colocando aqui a extração, extrair aqui do zero agora, colocar o máximo que eu puder aqui, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí está ótimo, né, dá duas esteiras aí, cheia, pelo menos, meio que garantido, eu vou deixar aqui por enquanto, que aí depois eu vou espetar onde eu quiser, tem um poço aqui de petróleo, é, vale a pena eu já ir extrair nesse petróleo para produzir etileno, porque eu preciso de etileno para continuar a minha produção de plástico, né, porque já já vai, vai zicar aqui a produção de chips, já poderia até ir adiantando essa produção de chips aqui, enquanto vai fazendo a pesquisa, só que aqui é fábrica, né, aqui é assembler, aqui é assembler e eu vou usar, é, isto e isto e placas de circuito que eu vou trazer de algum lugar ainda, que eu não sei de onde vai ser, é, bom, eu só tenho um lugar onde eu estou fabricando placa de circuito, né, então não tem muita escapatória, não, ó, o cobre aqui acabou, ó, o cobre aqui zerou completamente, não tem mais, se eu aproveitar aqui e fazer um estouro aqui, pronto, e aí eu posso encaixar de novo aqui de qualquer lugar o cobre, deixa aqui, isso aqui não vai parar de funcionar não, beleza, terminou a pesquisa, agora é só dar um ctrl V direto, né, ah, não é, maldito, é que eu quero copiar esses dois juntos, por isso que eu, ctrl C, é que eu não salvei essa aqui dos dois juntos, né, daqui até aqui, usar agora, aí pó de ferro e placas de ferro, agora sim, é, aqui é a saída, vou virar para o outro lado então, vai ser aqui, ó, acho que nessa distância aqui está bom, poderia até encostar mais para lá, né, para começar a utilizar o espaço, né, trazer para cá, ó, dessa forma, aí garoto, agora eu estou cheio de drone, cheio de energia, está bonito, bom, desligou a energia de tudo aqui, aqui é um fio que trazia energia daqui para lá, olha só, desliguei tudo, aqui, ó, achei, desliguei o disjuntor sem querer, aí pronto, ligou de volta, agora eu conecto essas três aqui assim, ó, já conecta direto aqui no segundo andar desse, pode ser na diagonal, não tem problema, e aí conecta daqui para cá, e daqui para cá, e do outro lado, o mesmo esquema, essa daqui, opa, entrei aqui sem querer, essa daqui vem daqui para cá, que vem daqui para cá, até aqui, ó, porque aí eu plugo ali no final e finalizo no segundo andar ali da, da moedora, cada vez a extração vai ficando mais robusta, hein, cada vez vai ficando mais robusta, aqui tem um milhão aqui, ó, isso aqui vai durar bastante esse aqui, tá, esse aqui vai durar muito, certo, então, primeira coisa, motor elétrico, então, para fazer o motor elétrico, eu preciso de chapas de ferro e de, é, bobinas, né, bobina na fábrica e as chapas já saem direto desse setup aqui, então, eu preciso de um setup de fábrica antes, provavelmente eu vou colocar ele para cá, né, para puxar a produção para o lado de cá, deixa eu só deixar os drones terminarem esse serviço aqui, porque tem muita coisa ainda para eles construírem, inclusive uma dica interessante que eu, que eu peguei vendo alguns vídeos de speedrun do, do Dyson Sphere, né, carrega com você umas antenas dessa daqui de recarga aqui do, do MECA, aqui ó, para você recarregar as baterias dele, enquanto você está esperando para construir e aí depois você tira elas e põe no bolso de novo, então anda sempre com umas 5, 6 dessa aqui, que aí você dificilmente vai ter problema com energia, né, porque às vezes você precisa ficar procurando, né, em vez de procurar as antenas, você coloca elas onde você quer, recarrega e depois faz isso aqui, ó, retira e deixa e volta de novo para a construção, só alegria. Pronto, aí ó, setup devidamente funcional, tudo perfeitamente conectado e funcionando, como é que está a parte elétrica, deixa eu ver como é que baixou aqui a energia, uh, já está pingolando ali, né, já está batendo ali pertinho ali, eu tenho mais algumas turbinas eólicas para colocar, deixa eu espetar mais algumas por aqui assim, ó, que aí depois eu, a gente já começa a pensar já nas próximas formas de energia, né, porque agora a turbina eólica, vocês já viram que começou já a regar, né, deixa elas aí, como é que ficou agora, tá bom, beleza. De qualquer forma eu tenho mais turbinas para colocar, colocar, então de lá vai sair o ferro, né, e daqui vai sair o... eu preciso fazer bobinas, né, então eu vou usar essa área aqui, ó, eu vou tirar essa esteira daqui por enquanto, que eu não estou usando ela aqui no momento, depois eu passo ela de outra forma, porque eu quero usar esse pedaço aqui, tira ela daqui e tira isso aqui também do caminho, pouquinho, tem energia lá, se eu tirar esse aqui vai desconectar tudo lá, né, é desconectar, ah não, ficou com falta de energia, porque a maior parte da energia vem desse lado aqui, ó, vou puxar para cá, para cá e para cá, e aí eu consigo usar essa área aqui para trabalhar, ó, hum, aqui dá certinho em cima de um trópico, hein, será que dá para usar esse pedaço? Vou tentar o máximo possível, por que que eu estou falando isso? Porque a minha ideia é já desenvolver agora aqui já a padrãozinha para fábricas, né, e fábrica é um problema, porque a fábrica é muito maior do que o smelter, então sempre é um problema, e eu quero já fazer ela, as fábricas, já num setup de três vias de entrada, para já fica para tudo já, ah, mas só entra um, beleza, usa de três, ah, mas só entra dois, usa de três, sem problema, tá, então essa é minha ideia, vou usar mais ou menos essa área aqui, ó, acho que aqui, ó, quatro, mas acho que assim não dá para pôr baú, acho que dessa forma que eu coloquei aqui, não dá para dividir baú, eu vou ter que afastar, ó, aqui eu consigo, e aqui eu consigo, é, ok, o resto aqui eu me viro, como é que eu faço aqui, é, o resto eu me viro, deixa eu dar um ctrl c nisso aqui, eu estou medindo primeiro, né, se eu colocar aqui, eu não consigo pôr fábricas, eu preciso medir, não tem jeito, não dá para só copiar e pôr lá, mas eu acho que vai ser aqui, ó, e aí essas daqui seriam assim, ó, ah lá, está vendo, está errado, ó, porque teria que ser no mínimo aqui, ó, bom, eu posso fazer um menor, posso fazer assim, ó, para não ter que colocar uma fábrica a mais, quer dizer, aqui eu consigo usar toda a área interna, não preciso realmente fazer quatro, oito, é porque eu afastaria muito o baú do meio, não sei se é viável afastar tanto assim, bom, a parte boa disso é que eu posso usar a parte central para fazer filtros, né, mas no geral não tem muito o que filtrar na saída, né, a não ser nos laboratórios de química, então acho que eu vou fazer assim, ó, acho que eu vou fazer com três, fazer com três, ainda ficou bem, bem interessante aqui a disposição, ó, essa é a ideia inicial, e aí disso aqui eu vou ter duas vias externas, aqui e aqui, certo, mais uma externa, e a terceira via tem que ser interna, a terceira via tem que ser interna, esse aqui eu vou ter que colocar um sorter por vez, porque aqui eu vou ter que ser, opa, errei aqui, ó, vou ter que ser meticuloso aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui e tira aqui, vou ter que ser meticuloso aqui, porque é, vou inverter essa esteira de fora, aí assim, essa é a ideia, e para carregar por dentro, né, uma esteira que vai passar de ponta a ponta, que é a da terceira via, e ela vai ser abastecida, por favor, diz que dá para abastecer por aqui, é, dá, não tem como pôr um splitter aqui no meio, né, impossível, que é mais nada, bom, mas pela lateralzinha aqui dá, ó, é, cabe um splitter aqui, mas fica meio estranho, eu preciso que dê um giro, mas eu dou entrada por aqui, tranquilo, ó, dá para dar entrada por aqui no meio, ó lá, tranquilo, ó, dessa forma, e aí aqui eu faço só isso aqui, ó, para deixar marcada a entrada, aqui e do outro lado também, aí, ó, está marcada a entrada, agora eu preciso ver se vai dar certo os sorters, né, vamos lá, primeiramente os que vão encaixar, ah, esse aqui dá para fazer dois, legal, os que vão encaixar nos baús, né, que vai fazer a entrega, beleza, dos baús deu ok, agora vamos para as entregas, né, então esse aqui encaixa, só os do canto que vai dar problema, né, mas tudo bem, ó, aqui, ó, aqui, aqui, ó, aqui, ó, mas aqui a gente já sabe como resolver, então está tranquilo, esse vem para cá, esse vem para cá, opa, deu zica aqui, aí, beleza, agora eu vou resolver as liquinhas aqui dos cantos, né, que é removendo a esteira, na verdade tem que remover aqui, é, eu tenho que deixar a esteira perto, né, então remove essa aqui, e aí eu plugo daqui para cá, e aí eu ponho de volta a esteira, e aí ele entende que, opa, eu posso puxar assim daqui, aí, beleza, só fazendo as demais agora. Bom, beleza, acho que todas as lacunas aqui foram preenchidas, então eu tenho uma entrada no meio para todos, né, com uma saída direto para o baú para todos, então aqui já está ok, né, lembrando que todas as esteiras são de entrada, que estão dando a volta aqui, é, o material só vai sair pelos baús sem entrar, deixa eu remover aqui a automação dos baús aqui, pronto, certo, a princípio essa primeira blueprint aqui vai ser de, é, de bobinas, né, quatro bobinas, é bastante coisa, quatro placas para as bobinas, né, então vamos copiar aqui e colar em todas, perfeito, e fazer agora as entradas de sorte, né, deixa eu fazer aqui rapidão, certo, creio que a fase 1 é essa aqui, né, que vai determinar aqui aonde vai ser as entradas dos produtos, acho que eu não tenho fábrica de splitter ainda, mas talvez eu consiga fazer alguns na mão aqui, ah, consigo fazer poucos, 152 só consigo fazer na mão, aí pronto, todas as pesquisas já foram feitas, hein, ficou até mais compacta, eu acho, do que essa aqui, hein, tô com a impressão, acho que ficou o mesmo tamanho, é, não, é, acho que no final deu a mesma área de uso, é, eu não devia ter feito tão colado aqui, porque eu vou precisar desse carvão ainda, hein, mas tem bastante carvão pelo mapa, meu maior problema mesmo é o cobre, né, porque esse aqui já foi pro saco, ó, então eu vou colocar aqui no mesmo esquema, tá, eu vou distribuir alguns splitter aqui, pra eu ter, é, entradas, né, então eu vou colocar um splitter aqui, eu não posso pôr um ao lado do outro, né, e um splitter aqui, aí dessa forma eu consigo dar a entrada de material, sem precisar ficar pulando esteira nem nada assim, e essa aqui vai ser encaixada direto já, porque essa aqui não tem muito o que fazer não, e aqui, e aqui, aqui, e aqui, certo, quatro entradas de qualquer lugar que eu quiser, fazer o encaixe, eu acho que é isso, né, colocar os baús em cima aqui, e fazer as saídas, como aqui entra de qualquer lugar, vamos mudar o esquema então de saídas, três, porque aí eu consigo estabelecer melhor aqui um esquema, um plano de saída, vou fazer pras laterais, pelo lado menor, eu vou fazer pelo lado menor, por aqui, ó, eu posso mudar a qualquer momento, né, isso aqui é só a saída, três de altura, ah, tem o probleminha da fábrica aqui, né, que a fábrica, ela não aceita três de altura não, ela tem que ser pelo menos quatro de altura, ó, pra não bater aí com quatro de altura, você não consegue tirar do segundo baú, mas dá pra tirar por aqui com três de altura, ó, por esse meinho aqui, ó, sai tranquilo, ó, então eu vou fazer o seguinte, vou puxar aqui, ó, daqui pra cá, assim, dando saída pro lado de cá, do outro lado a mesma coisa, ó, daqui pra cá, se limitando ao tamanho da BP, né, e aqui no meio eu deixei um de espaço só, então eu acho que eu deveria fazer diferente aqui, como eu deixei bastante espaço aqui no meio, eu tenho que aproveitar esse espaço de alguma forma, tenho que usar ele pra retirar o material daqui de dentro, então eu vou deixar assim mesmo, ó, três de altura, daqui pra cá, até aqui no limite da BP, e do outro lado a mesma coisa, e aí o restante é o de menos, né, pra onde vai sair, se vira na hora pra descobrir onde vai sair, mais importante é a parte de baixo da BP, aí vai metade pra cá e metade pra cá, e aí se precisar fazer alguma alteração aqui, faz na hora, o mais importante é essa parte superior aqui, eu já posso até colocar uns, uns sorters aqui de saída, e colocar aquela anteninha braba no meio, né, que alimenta tudo essa bagaça, então temos aqui a nossa BP de fábricas, né, de três entradas, coisa linda, vou colocar os sorters aqui pra finalizar, pronto, sorters em todo mundo, todo mundo tem entrada, todo mundo tem saída, todo mundo tem três entradas, todo mundo tem três saídas, é claro que pra essa blueprint aqui específica, três é muito, né, mas vai ter algumas produções que usam três tipos de produto diferente, então já tá feita aqui a três vias padrão, né, fabricação de três vias padrão, vamos salvar a bichinha, ctrl c, daqui até aqui, que tamanho que ela ficou, 27 por 19, até que ficou pequeno ainda, é, colocar aqui ó, fábrica, três vias padrão, deixa eu copiar aqui, colar aqui, que aí lá no diretório lá aparece esse nome aqui também, e aqui eu coloco uma fábrica aqui, toma, aí, pô, tudo certo, salvar, essa tá sal, ué, por que que é, ela veio pra cá de novo, é aqui, mano, que eu quero, aí, fábrica três vias padrão, tá dentro da pasta certa agora, e aí vamos testar a bichinha agora, ver se ela frita mesmo, ela tá dividida aqui, né, mas o, o, a saída aqui do material aqui, eu posso, como eu falei, eu posso mudar aqui, posso colocar sorters aqui no meio, posso filtrar, posso fazer o que eu quiser aqui nesse meio aqui, ó, fica livre pra fazer o que quiser aqui, só depende da, da situação, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ó, já vou colocar aqui um, um splitter já na altura aqui, esse aqui não, esse aqui, ó, um splitter aqui, será que eu consigo descer esse cara aqui agora, ele vai descer daqui, é um de altura, daqui pra cá, aí, ó, coisa linda, daqui pra cá, daqui pra cá ele já alimenta, certo, e daqui ele já alimenta também esse outro aqui, ó, é um de fora e um de dentro, né, é um por fora e um por dentro, aí, pronto, tá produzindo, por que que eu não tô muito preocupado com a velocidade dessa produção aqui, porque depois vai dar upgrade nas esteiras, né, tem tudo, tudo isso aí pra ser feito ainda, mas o mais importante é que está funcionando, é isso que importa no momento, e o gasto disso aqui é altíssimo, né, o gasto disso aqui realmente, não é brincadeira não, eu poderia até dar uma, dar uma splittada aqui e mandar mais um desse aqui pra cá, porque não tá usando nem metade dessa fábrica aqui, ó, mas tá bom, tá produzindo, né, cobre é complicadinho mesmo, não tem jeito, né, e essa aqui é a minha última reserva de, na verdade não, eu tenho mais, eu tenho mais cobre, fora aqueles 3 mil e pouco ali, eu tenho uma reserva aqui ainda de 34 mil, que eu preciso derreter também, é, é mais fácil eu levar uma estrada, uma costeira pra lá, né, pra derreter lá onde já tá feito, do que fazer todo o setup aqui desse lado aqui. Mas eu acho que com isso aqui que tem aqui já dá pra começar, ó, porque tem baús cheios aqui de placas de cobre, e eu preciso produzir também o quê? Aí já tá fazendo ali o... Cadê? Essa antena sai daqui, aqui, as placas já estão sendo feitas aqui, então eu vou precisar unir os dois, eu vou fazer aqui do lado já, pra eu otimizar o meu espaço. Deixa eu tirar essa antena daqui, ficou ligado tudo, né, ficou. Já vou dar um CTRL V aqui, ó, três vias, e agora eu vou fazer motor. A entrada vai dar por qualquer lugar, e eu vou colocá-las, um ao ladinho da outra aqui, acho que dá bom, ó. Acho que não vai ter problema não pra encaixar as esteiras pra produção. Só muda a receita, né, agora é motor. Certo? E vai faltar material, vai faltar sorter, deixa eu ir lá buscar. Pronto, agora aqui, produção de um motor, então eu preciso de uma entrada, que pode ser essa aqui, e aí eu decido se vai ser por dentro ou por fora, né. Ai, que filha da mãe bateu aqui do pentinho, consigo entrar com ela aqui, ó, consigo. Então, por fora, aí, ó, por fora já tá entrando o... a bobina. E aí, por dentro, então, agora eu tenho que puxar as placas de ferro. Já tá quase cheio, já aqui, já o buffer, ó. Aqui lá tá essa esteira, tá pra... tá pra cá, ó. Então, beleza, já pega ela aqui, já, ó, levar ela nessa mesma altura aqui de três. Fazer em linha reta, que é melhor, né. Passa por cima de tudo aí. E aqui no final ela encaixa. E aí ela tem que encaixar aqui por dentro. Olha aí, tá pronto. É, motor sendo produzido. Easy peasy. Depois que a blueprint tá pronta, mano, aí é... é loucura. Aí já vai começar a produção de motor, já. Já vai sair motor aqui, ó. Beleza. Aí, com o motor em mãos, né, já tenho minha fabricação de motores agora. Aí, com os motores em mãos, eu preciso do motor. E do... Como é que é o nome ali? Da bobina de grafite. Né, que é a mesma receita. Vai quatro grafite pra produzir a bobina. É o mesmo esquema dessa outra aqui, ó. Então, eu só preciso, né, da fábrica e preciso do pó. Eu preciso de uma receita de pó. De carvão. Onde tem carvão aqui, mais fácil. Fora esse aqui que eu enrolei ele inteiro. Ah, tem aqui, ó. Vou usar esse aqui, então. Dar um... Dar um grau aqui no chão. Volto aqui assim, ó. Gastar um pouquinho desse terreno que eu tenho guardado. E aí, eu já vou começando a salvar o planeta, né. Como sempre, como todos os jogos. Pronto. Essa área aqui agora é minha. E aí, eu vou fazer o mesmo esquema. Se eu tirar essas turbinas aqui, eu consigo puxar pro lado de cá, eu acho. Eu tenho turbina aqui. Tiro essas daqui, ó. Depois eu espalho elas em outro lugar. Aí. Como é que ficou a energia? Tá tranquilo. É, tá tranquilão, pô. Tranquilo nada, ó. Baixou pra 120 megawatts. Eu tava com 127. Tá, já já a gente resolve isso. O mais importante aqui é transformar esses 700 mil aqui. De carvão em um milhão e meio. Isso que é o mais importante. Pra isso eu preciso de extração. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aqui dá pra pôr sete. Seis. Sete. Agora vamos ver onde é que eu consigo pingolar esse negócio aqui. Deixa eu botar uma antena no meio. Tentar usar essa área aqui, ó. Tentar usar o máximo possível de espaço. Vamos. Um ctrl c aqui nesses caras. Certo? Podia usar o de ferro lá também. Aqui eu quero pó de carvão. E na saída eu quero... Grafite. Ah, eu coloquei usar e... Mas não aprende mesmo. Pó de carvão e grafite. Eu vou pôr essa entrada. Peraí que eu me perdi aqui na onde eu copiei. Consigo pôr aqui? Putz, isso aqui não dá. Ficou muito grande. E aqui eu consigo? Eu consigo. A saída tá pra lá, né? Vou inverter pra cá. A saída pra cá. Acho que aqui tá bom. Opa. Needs foundation. Mas eu posso forçar aqui. Que aí ele já constrói... Ah, não colocou. Filha da mãe não colocou. Deixa eu colocar manual aqui a fundação. Eita, me enrolei tudo aqui nos controles. Deu zico aqui nesse pedaço aqui. Eita, a energia tá regando. Peraí, deixa eu... Dar um bizu aqui na energia. Deu ruim. Aí, pronto. Aí os dronezinhos tem... Tem pra onde trabalhar. Deixa eu dar um CTRL V de novo aqui na... Na blueprint. Que eu tenho que restaurar aqui de novo aqui. Que tinha coisa no caminho aqui que me atrapalhou. Só não lembro onde que era. Acho que é aqui, né? Deixa eu afastar a câmera aqui. Acho que é aqui, ó. Aí, agora foi. Tá, o que faltou construir agora... Constru... Hum, não construiu não. Dá vontade de tirar tudo. Eu vou deletar tudo e fazer de novo, tá? Porque dá mais trabalho puxar a sorter do que... Tirar tudo aqui e fazer de novo o manual. Copiar de novo, né? E colar. Trabalho que vai dar pra ficar procurando que sorter que faltou. Pronto, agora sim. O que que faltou aqui? Faltou 50 sorter. Mas se eu não fizer essa porcaria dessa logística... Do baú aqui do inventário... Complicado. Vamos começar a carregar mais... Apesar que aqui no começo tá tudo muito perto, né? Deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui. Fazer dois... Que as BPs estão começando a ficar pesadas já no orçamento. E aí, enquanto eles vão construindo aqui, eu já vou determinando... As entradas... As entradas... De carvão, né? Beleza, aqui são quatro e do outro lado vão ser três. Puxa a linha reta aqui. E esse aqui... Vem daqui e encaixa direto lá atrás. Aí, ó. Carvão pra todo mundo, certo? Deixa eu só colocar as esteiras ali antes que eu esqueça. A energia do... Do Ícaros... Tá pedindo aquele arrego. Aí, ligou tudo. Aí, desligou o disjuntor. Ai, anda ali. Tá pertinho. Toca carruaz de fogo. Meu amigo. Aí, pronto. Deixa eu carregar aqui a bateria. Pronto, aqui já... Só deixar construir tudo aqui. Eles se viram. E... Dessa saída aqui, o que a gente precisa? A gente precisa... De uma fábrica... De... Bobina. Uma fábrica de bobina. É um esquema. Então, vamos lá na nossa blueprint. Tecla O aqui, né? Fabricação de três vias. A entrada... Tanto faz. Ela entra pelas laterais e sai por onde eu quiser. Aí, eu decido por onde vai sair. Só troca aqui a receita... Pra bobina... De grafite. Seja lá o que isso quer dizer. E ela vem pra cá. Só mais um espacinho. Assim. Ué? Não colou? Aí, agora foi. Faltou baú, mas eu acho que eles conseguem construir pelo menos o de baixo, né? Aí, construiu o de baixo, tá bom. E aqui eu espeto daqui pra... Não dá pra ir direto? E aqui dá pra ir direto? E aqui também serve. Não, tem que dar pra ir direto pra algum lugar aqui. Ah, tá. É que é um de altura aqui, né? Lógico que dá, pô. Daqui pra cá. E... Daqui... Pra cá. Coisa linda. E aqui eu removo. Não preciso disso aqui. Já estamos fabricando... bobinas de grafite. Olha aí. Que é o que precisa pra fazer o motor verde. Botou baú, hein? Tá difícil começar a manter agora as coisas no inventário. Eu preciso fazer a logística de... De baú aí. Porque o negócio tá feio, tá? Preciso começar a produzir. De qualquer maneira, acho que eu precisava mesmo do motor verde pra isso. Não é nesse aqui que vai, mas nesse cara que vai, né? É, vai motor verde no dronezinho logístico. Então, de qualquer maneira, eu precisava do motor verde mesmo. Esse episódio aqui eu tinha que ir atrás do motor verde de qualquer maneira. Deixa eu buscar mais baú que acabou. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Aí, pronto. Tá produzindo já... A bobina de grafite. Já tá até armazenando aí, ó. Beleza. Bastante. E agora, tela. Agora a gente une o motor e ela, né? Então, o motor tá lá. E ela está aqui. Tanto faz onde eu colocar. O mais importante é que o material chegue aqui. Então, vamos dar um Ctrl V aqui de novo. Vou mudar a produção agora aqui. Pra... O motor verde. E vai ficar por aqui mesmo. Tanto faz o local de encaixe. Tanto faz. Botar só um pouquinho mais pra cá. Botar aqui assim, ó. Aqui tá bom. Certo? E pra fazer o motor, um de cada. Então, o rate é bem tranquilo de trabalhar. Então, qualquer um desses aqui que eu espetar, já dá bom já. Só que eu só tenho que tomar cuidado aonde eu tô espetando, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Um de altura. Ele tá por fora. Então, eu sei que o... Que os grafites estão por fora. Eu posso até pegar esse aqui também e já espetar aqui, ó. Deu zica ali na passagem ali. Se eu colocar aqui, depois aqui. Aí, deixou. Certo? Então, por fora. Grafite. E aí, eu preciso trazer o motor até aqui agora. E pode ser daqui direto, ó. Espeta aqui. Posso trabalhar aqui tranquilo com um, dois, três de altura. Que passa por cima de smelter. Três de altura. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui pode entrar a linha reta pra lá. Por dentro, né? Isso. Por dentro. É isso aí, galera. É assim, mano. Enquanto você vai ver... Já escalou, já. Já foi. Aí, pronto. Começa a levar o motor pra lá. E aqui já vai começar a produção de motor verde. E temos garantido agora o nosso motor verde pra fazer todas as outras tarefas que ele é necessário. Espero que vocês tenham curtido. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.